Gente, a Andriele comprou o brinquedinho que ela tanto queria A gente tá indo pra lá mostrar a Verinha que ele vai ficar passado Passado com esse brinquedo A gente deu ela aqui muito feliz porque deu um presente que vale super a pena Olha pra isso, ajude ela, Verinha Vamos botar fioso também pra ver É por aqui Esse presentinho, vamos abrir pra gente olhar Vamos, vamos Eu tô ligado nos stories, você não vê esse brinquedinho perto Sei Foi o que, meu amor? Tô arretada porque o brinquedo não fez nada do que ela esperava, gente Ela fica aí estressada Tô estressada, minha gente, porque o brinquedo que ela tanto queria não fez nada Diz aí o pessoal que fez A gente fez o brinquedo O que tava mandando A gente fez Depois Não deu certo A gente tirou o urso Depois que tirou o urso Foi fumaça Tirou o urso É sem água Girou o treco O treco Foi o que era pra fazer E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri